Oi gente, tudo bom? Apareci aqui hoje com um vídeo um pouco diferente. O que nós vamos fazer hoje, meu amor? Vai campar! Então eu vou levar vocês comigo. Já sabe, né? Já deixa aquele like aí pra ajudar e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bora pra lá! Pra quem não conhece, esse aqui é meu editor. Começou a editar alguns vídeos, vai me ajudar a poder conseguir colocar vídeos direitinho aqui no YouTube. E olha só! O canal dele tá aí na descrição. É, ele já quer fazer o jabá dele, ó. Eu vou vender meu peixe. Vai na descrição que o meu link do canal vai tá aí. Pra quem curte games, gameplay... Isso aí! Então vamos nessa! E nós chegamos onde? Na beirada do rio. Agora vamos ver onde a gente vai acampar. Tem uma galera pra acampar junto com a gente. Então vamos lá, né? Gente, que vista linda! Vamos nessa! Aqui tem uma mata, gente! É muito legal! Tem um monte de bicho lá, você fica escutando os bichos gritando. Não, não, não. Tá na pedra lá. Cadê? Tá na pedra, não. Ah, tá. Ih, teve uma vez que a gente subiu aqui com o Fabrício, foi toda a vida, rodamos o morro, fomos para lá do outro lado do morro, você acredita? Eita! Mas em alto, o carro não estuda isso. Acho que a gente vai ficar numa pedra, eu só não sei se vai rolar abrir as barracas lá. Vamos ver, né? Só não sei se vai rolar, mas não vai rolar o carro lá. Vamos lá, tá bom. O pessoal já tá lá na pedrinha, não dá pra ver, não? Uhum. Contada, essa aqui é a nossa. Nossa Pê! Aí, água, hein, de novo, gente? Colocamos o colchonete, vamos organizar aqui daqui a pouco. Mas, vamos pescar também. Vamos parar agora o meu avô, tá tudo... Oi! Oi! Gente, meu primeiro peixe hoje. Quase não pegou. Na veradinha. Que lugar lindo, gente. E agora sim o sol do perfeito, o ventinho maravilhoso. Olha que paisagem. Deixa o celular focar, focou. Ali pra trás tem a mata. E as barracas não dá pra ver nada. No bolso mesmo? Um breu. Tá um breu aqui, gente. Não dá pra ver mais nada. Só e água ali, ó. Tudo bem, gente? A galera lá... E as barracas aqui? Vamos comer um peixe frito agora de jantar. Mais tarde e entrar pra barraca. Isso aí. Olha a vista da nossa barraca. E vamos dormir. Vou tentar, né, amor? Não dá pra ver nada. Bom dia, gente. Amanheceu por aqui. E... Estou aqui perto do fogo. Porque tá um frio agora de manhã. Mas tá um frio. Ui, eu tomo susto toda hora com essas folhinhas caem no barraco, ó. Cheio de folhinha. Olha a nossa fogueirinha. Aí a nossa fogueirinha. De manhã amanheceu assim. Tudo rosso. E frio. E o colchão saindo fora da barraca. Porque... Tá escorregando. É. Que tá meio... Meio inclinado. Deixa eu fazer o quê? Bom dia. O povo já tá pescando. O campamento ficou bom. Nossos apartamentos. Vamos pra cozinha agora. Viu? Nós catamos muita lém. É, a gente ia levar pra padaria. O cozinheiro. Fogão. Peraí. Deixa eu passar aqui. E essa é a vista que a gente acordou. A gente ia levar as camadeiras no papadaria. E no povo que eu ia entrar, ele queria ver que é pô. E no povo que eu ia entrar no simão. É, a gente ia levar as camadas no coração. Á, a gente. Nos conhecemos. Óis. 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 Tchau, tchau. E eu vou encerrando esse vídeo com o que? Com o Jesse, que ganhou quatro bebeizinhos lindos aqui em casa. E já vou pedir só esse vídeo, só esse pedacinho aqui já vale o seu like. Deixa o like aí nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar os próximos. Jesse, vamos dar tchau, né? Vamos dar tchau? Olha que bonitinho. Deixa as criaturas. Eu não aguento isso não. Não aguento não. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.